Dia das mães trágico nas estradas. Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas em acidentes na região. O guarda municipal de 26 anos, que morreu ontem depois de bater a motocicleta numa carreta, foi sepultado hoje de manhã. O acidente foi na PR-445, em uma curva próximo ao trevo de Guaravera. André conduziu uma Kawasaki 1.100 cilindradas quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Ele teria perdido o controle ao passar sobre um tachão, mais conhecido como olho de gato. Com o impacto, a moto pegou fogo. André Luiz sofreu várias fraturas e morreu no local. Ele era guarda municipal de Londrina e trabalhava na corrigedoria. O motorista da carreta ficou abalado com o acidente. Ele chorava muito. Disse que tentou desviar o veículo para evitar a batida, mas não conseguiu. O condutor da motocicleta deslocava-se em Londrina, no sentido da Tamarana. E mesmo numa curva aqui, pelo que representa, ele veio a se perder. A curva veio a colidir frontalmente com o caminhão carreta. Infelizmente, no caminhão também houve danos de grande monta, juntamente com a moto. Houve o princípio de incêndio, onde foi prontamente apagado por terceiros. Infelizmente, nós viemos a receber mais uma má notícia de mais uma morte aqui na PR-445. Também no domingo, dois veículos se envolveram em um acidente na PR-160, estrada que liga Cornélio Procópio a Leópolis. Um deles ficou totalmente destruído e o outro pegou fogo. A passageira Silvana Isabel de Souza, de 44 anos, moradora de Leópolis, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram retiradas dos veículos por populares e encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio por equipes do CIAT e SAMU.